Morte em família, na zona rural do estado de Rondônia. O rapaz matou o próprio primo durante uma discussão. Eles estavam picados, bêbados, embriagados. John Silva é o repórter. Direto! Siqueira, nós estamos aqui na comunidade Água Azul, localizado às margens da BR-319, em Porto Velho, Rondônia. Quase 23 quilômetros após a ponte do Rio Madeira. Neste local foi palco de uma tragédia, um assassinato. Um jovem de 25 anos que foi morto com um tiro de chumbeiro disparado pelo próprio primo. A vítima foi identificada como William Ferreira da Silva, que tinha 25 anos de idade. O autor do crime, conhecido como Negão. Vizinhos contaram, por aqui, que o primo e o outro brigavam constantemente. E que muitas vezes entravam em luta corporal. Desta vez, o conhecido Negão deu fim na briga, matando o seu próprio primo. Siqueira, fomos informados aqui por vizinhos que os primos estavam consumindo bebida alcoólica desde a tarde de ontem. E ao anoitecer, os dois começaram novamente uma discussão. E que dessa discussão, passou para as agressões. Foi aí que o William Ferreira, a vítima, disse para o primo que iria sair de casa buscar um litro de gasolina para incendiar o imóvel. Foi nesse exato momento que o vulgo Negão se apossou da espingarda tipo chumbeira. E efetuou diversos disparos na direção da vítima, que mesmo alvejada, saiu correndo. Mas não resistiu, vindo a cair às margens da estrada e vindo a óbito. A polícia militar foi acionada aqui para o local, porém não conseguiu localizar o suspeito, que fugiu levando o arma usada no crime. Durante o trabalho da perícia, foram encontrados oito perfurações de tiros do corpo da vítima, o William Ferreira, que tinha 25 anos. Agentes da Delegacia de OBC, da Polícia Civil aqui de Porto Velho, já estão investigando o caso. E tentam agora localizar e prender o vulgo Negão, primo da vítima, o autor do crime. De Rondônia, John Silva direto para o Alerta Nacional. Obrigado, John. O Negão, olha, partiu com mais de mil, sumiu, escafedeceu pelas curvas desse velho mundo. Matou o próprio primo. É gente boa ele, não é? É gente boa, não é o primo? É! Meu pai já dizia, saiba com quem você vai beber, saiba com quem você bebe. Cachaça transforma, viu? Cachaça transforma. Não é todo mundo que sabe beber, não. Tem gente que fica brava, chora, ri à toa, sabe? Revela muito caráter que é tal da cachaça, sabe? Tem gente que fica piadista, vira humorista, vira empresário. Então tem o tal do bêbado empresário que é o satanás. Ele bota na cabeça que é rico e bota um projeto na mesa que você começa a acreditar nele. Sexta-feira à noite ele vira empresário e você começa a ouvir a história dele e diz, rapaz, quem vai apostar sou eu, quem vai investir sou eu. Na segunda-feira a empresa se dissolve. Ele não lembra mais de nada, não bota mais nada em prática. Cachaça. Cachaça. Não sabe beber, pare, peça ajuda. Alcoólicos Anônimos, é de graça. Tem um na sua cidade. Peça ajuda.